Se você ficar com minha mãe Se você ficar com minha mãe Esta noite eu quero com você Ver amor e sentir seu prazer E esta solidão vai se acabar Se você ficar com minha mãe Minha vida já não tem sentido Estou sozinho, só vive em vão Eu sei que um dia essa dor se vai Se você ficar com minha mãe Esta noite eu quero com você Ver amor e sentir seu prazer E esta solidão vai se acabar Se você ficar com minha mãe Minha vida já não tem sentido Estou sozinho, só vive em vão Eu sei que um dia essa dor se vai Se você ficar com minha mãe 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 Me e te lembrar Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh oh